Vinícius Ramos, 23 anos, foi encontrado por populares ferido a golpes de faca perto das 7 horas da noite da quarta-feira no bairro São Miguel. Ele estava na rua Santa Maria Gorete, a poucos metros da trincheira, com a PR-483. A vítima ainda tentou pedir ajuda nessa casa, onde ficaram as marcas de sangue na porta. O proprietário da residência conversou com nossa equipe e afirmou que estava em casa na noite de ontem, mas não ouviu os pedidos de ajuda do jovem. Ainda de acordo com ele, que não quis gravar entrevistas, conhece o jovem desde criança e afirmou que ele era usuário de drogas. Foi essa moradora quem encontrou Vinícius ferido. De acordo com Luciana, ele estava conversando quando ela chamou os bombeiros. Ele chegou a contar para ti alguma coisa? O que teria acontecido? Não. Não. A única coisa que saiu da boca dele, me ajudem que eu levei uma facada. Foi a única coisa. Ele estava caminhando? Como ele estava? Estava caminhando. Estava caminhando. Ele veio caminhando e ele acabou caindo ali. Vinícius chegou a ser encaminhado pelos bombeiros até o Hospital São Francisco, mas quando chegou aqui, já estava sem sinais vitais. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, aqui de Francisco Beltrão. Na manhã desta quinta-feira, após a necrópsia, que vai ajudar a esclarecer os fatos, o corpo do jovem foi liberado aos familiares para sepultamento. Ao recolher os pertences da vítima, foi encontrada uma sacola plástica com 360 gramas de maconha. Segundo seu pai, Vinícius estava em liberdade desde o último dia 7 e sob monitoração eletrônica. Ainda de acordo com ele, havia saído de casa pela manhã para morar com um amigo. O caso está sendo investigado por policiais da 19ª Subdivisão Policial. Tchau!